E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa não, tô de boa não. Que merda? O vídeo de hoje, galera, andou dando problema aqui em casa. Vou explicar pra vocês aí o que que aconteceu. Bom, cês lembram que um tempo atrás eu fiz um vídeo trolando uma interesseira, que era a interesseira do Audi. É, aquela mina lá que eu fui buscar ela com a Today e ela não quis ir de Today comigo. Lembra? Eu peguei e falei, beleza, se você não quer ir de Today, eu vou lá e busco o carro. E aí, vamos dar um, olha aí ou não? Mais com isso aí? Oi? Isso aí? Que que tem? Com isso aqui o quê? Cê tá me tirando, né, velho? Por quê? Cadê sua Audi? Você não ia vir de Audi? Tipo, a mina foi mó brava comigo, sabe? Porque eu fui de Today encontrar com ela. Ela queria que eu fosse de Audi e na pior das hipóteses, se eu não fosse de Audi, ela queria que eu fosse pelo menos de XJ. Vê se tem cabimento isso, produção. E eu acabei, tipo, fazendo a vontade dela. Sabe, eu fui lá e busquei o Audi e tal, porque ela queria muito andar de Audi. O sonho dela era andar de Audi. E, mano, pelo jeito, ela conseguiu, né? Ela andou no Audi comigo, conseguiu andar no Audi e tal, ficou tudo calmo. Só que eu acabei trollando ela, mano, na hora que eu busquei ela de Audi. Porque eu não tenho perdão, não. Falou mal da Today, desfez da Today, num encontro comigo, mano. Isso toca meu coração. Toca meu coração. Mas que fosse isso? Então, eu acabo trollando a menina quando a menina faz isso comigo. Eu acho mais que justo. É verdade. Não sei. Talvez não. Uns falam que antes tem que, depois, abandonar. Eu não sei, eu não sei. Comenta aí abaixo. O que vocês acham que tem que fazer com essas interesseiras, mano? Porque eu tô perdido. O lance é que eu tava aqui em casa, de boa, sabe? Arrumando minhas coisas pra viajar, porque eu vou estar viajando. Esse final de semana eu vou pra Orlando. Vou estar indo encontrar com meus amigos da Breakman, que estão lá em Orlando. Vou encontrar com eles. Vou ficar um tempo lá com eles. Eu tava arrumando tudo aqui, correndo atrás de um monte de coisa, sabe? Quando, de repente, um interfone tocou. O interfone aqui em casa tocou. Eu falei, beleza, deve ser o carteiro, deve ser alguma coisa aí de boa. Só que, de repente, mano, quando eu fui ver, era a menina do vídeo. Ela veio aqui em casa atrás de mim, mano. Vê se pode isso, produção. Sim, ela pegou e veio pra tirar a satisfação comigo. Na hora que eu vi ela, eu falei, o quê, mano? Vou pegar minha câmera porque eu tenho que estar preparado pra esse tipo de gente. Afinal, a gente não sabe se ela quer o nosso mal, não sei. Mas, enfim, eu fui lá e troquei uma ideia com ela, mano. O negócio foi tenso, foi tenso. Vocês vão ver aí o jeito que foi, mano. Bom, antes de eu mostrar pra vocês a filmagem que eu fiz da hora que ela tava lá no portão, eu queria dar um aviso bem rápido. Pra quem não tem as camisetas ou as blusas do canal ainda 021, você vai no primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Lá no meu site, loja021.com.br, você encontra minha camiseta e minha blusa do modelo 021. E você pode estar pagando tanto no boleto quanto no cartão de crédito. Tá muito top, tá enviando pra todo lugar. Tá chegando super rápido, super rápido mesmo. Então, vai lá, garante a sua. Me segue no Instagram, que é Mike Moraes. Porque sempre quando alguém tá com a camiseta ou a blusa e me manda uma foto e eu consigo ver, eu acabo postando lá na minha história. Então, é muito importante você me seguir no Instagram, porque eu sempre tô fazendo essa interação aí com vocês que acompanham o meu canal. Beleza? Bom, agora o lance é o seguinte, galera. Vamos pra essa parte aí. Eu não queria mostrar isso, mas por que que eu vou mostrar? Porque é o seguinte, se eu vou lá e comento em algum vídeo que aconteceu isso, vocês vão pegar e vão chamar a minha atenção. Falar, Mike, cadê o vídeo? Mike, eu quero ver o que aconteceu. Você ia caô, Mike. Por que você não mostrou? Porque se você não tá mostrando, é mentira. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu, mano. O bicho pegou, o bicho pegou. E graças a Deus, eu tô viajando. Essa pica não é mais minha, essa pica é do Brasil, fio. Eu tô ótico. Não quero rolo não, meu amigo. Eu tô vazando daqui, tô vazando, tô indo viajar. Então, vocês vão ver aí o que que aconteceu. Foi, B.O.? Bom, se liga aí o que que aconteceu, mano. O negócio foi bizarro. Só lembrando, se inscreve no canal também, porque todo dia tem vídeo novo. Todo dia mesmo. Beleza? Então, se liga aí, mano. Na hora que essa menina veio aqui no portão de casa. Que bagulho louco. Mano, o que que essa menina tá fazendo aqui em casa, velho? O que que ela tá fazendo aqui? Vou ali fora, vou ver o que que ela quer. Eu vou com a câmera da mão. Tô nem aí. Vou com a câmera da mão. Afinal, eu tô dentro de casa, eu filmo o que eu quiser, não é mesmo? Vamos ver o que que ela quer comigo pra ela ter gente aqui em casa. É treta, é treta. Certeza que é treta. E aí, o que vocês vêm que você tá gravando não? Tá. Tava gravando ali dentro ali. Vai me gravar de novo? Não, tô gravando não. O que que você vim fazer aqui? O que que eu vim fazer aqui? Eu não posso deixar aqui. Eu vou pedir pra você tirar o vídeo que você gravou. Por que? Você clicou no YouTube, eu vim pedir pra você tirar. Tirar o vídeo? Claro, meu, você tá louco. Eu nem mostrei. Você ficou louco, meu. Eu nem mostrei sua cara. Não interessa se você mostrou minha cara ou não. Você ficou louco? Ué, mas você viu o que que você fez? Não, não interessa o que eu fiz. Você fez eu vir aqui em casa pra buscar outra moto? Não interessa o que eu fiz. Não interessa o que eu fiz. Como que você achou minha casa? Eu achei, eu dei meu jeito. Dei meu jeito. Depois que você fez, eu quis vir atrás de você. Quem que falou pra você onde que eu moro? Não interessa quem falou. Claro que interessa, minha casa, pô. Não interessa quem falou. Não interessa, você vai tirar aquela porcaria daquele vídeo. Ah, eu não vou tirar nada não. Vai tirar sim. Eu já postei. Por que que você tá me filmando, meu? Eu não tô te filmando a câmera, eu só tô segurando ela. Eu já postei, não tem como eu deletar? Tem sim, se vira. Você vai deletar aquela merda. Eu não quero. Meu, não tem como deletar. Eu não quero. Eu nem mostrei seu rosto. Não interessa, meu. Eu podia ter mostrado, né? Eu sou eu, não interessa mostrar meu rosto, não. Já pensou se eu mostro seu rosto pra Londrina inteira? Como que você é interesseira? E aí, como que ia ficar? Meu, você tá desbricadeira com a minha cara. Tô de boa. Você vai tirar aquela porcaria daquele vídeo. Você simplesmente fez eu vir aqui em casa buscar o carro, mano? Não é, meu. Já falei, eu não ando em coisa velha. Ué, mas então você não comprou uma boa, então? Já que é assim. Não. Não preciso comprar. Né? Você precisa fazer o que, então? Achar do trouxa pra carregar? Meu. Não tem como eu deletar. Não tem como eu deletar. Você vai deletar o vídeo. Não tem como. Eu quero saber. Eu postei. O YouTube não deixa deletar. Mano. Pelo amor de Deus, tira aquele vídeo. Você tá... Mas o que aconteceu? Que mal que tem? Eu tampei o rosto. Meu, o tanto de gente que me reconheceu no vídeo, que veio me falar. Ah, mas isso não é culpa minha, né? Claro que é culpa sua. Você me filmou. Você postou o vídeo. Se você é rodada aí pela cidade, só te conhece. Eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. Você vai apagar o vídeo. Não tem como deletar o vídeo. Não tem como deletar o vídeo, sim. Não tem. Você vai deletar aquela porcaria. Você vai deletar aquela porcaria. Eu não quero mais saber. Você vai deletar. Chega. Desculpa, mas não vai dar pra deletar. Quem foi interesseiro foi você. Eu acho que foi pouco. Eu não fui interesseira. Eu podia ter feito pior. Eu podia ter deixado você em outra cidade. Você não ia nem ser louco. Você não é louco. É, mas eu poderia... Eu ia acabar com a sua vida se você fizesse isso. Você vai fazer o quê? Tira o vídeo. Nossa. Você tira o vídeo. Você veio aqui só pra pedir isso? Claro, meu. Uma coisa que você sabia que não tem como. Não tem como deletar. Se vira. Eu não quero saber se tem como ou não. Não tem como deletar o vídeo. Não quero, não quero. Não sei tanto se você tira isso que dá pra deletar. Meu, se vira. Dá teu jeito. Ah, não vai ter como não. Você me desculpa. Você tá de brincadeira com a minha cara. Como que eu vou deletar o vídeo, meu Deus? Se vira. Eu postei, o vídeo tá lá. Se vira. Tem lá. Quantos milhões de vídeos, aquele vídeo, será? Ah, não sei. Eu não vi. Eu não quero nem ver aquela porcaria. Eu não quero nem ver aquela... Meu. Não tem como deletar. Tô falando, meu. Se vira. Se vira. Eu não quero saber. Não tem como deletar o vídeo, meu Deus do céu. Que teimosia é essa? Uma teimosia do negócio que não tem como. Não tem como deletar o vídeo e pronto. E aí? Vai ficar o quê? Vai ficar queimando minha cara lá? Já foi. Já postou. Quem tinha de assistir, já assistiu. Meu Deus. Não tem como ser interesseira. Quem te deu mal a você. Eu não sou interesseira, você tá? Eu que não vou deletar o vídeo, não tem como deletar. Meu, se vira. Só te fala uma coisa. Se vira. Beleza, então? Não, não tem como deletar o vídeo. Eu te dou até amanhã. Eu te dou até amanhã pra você tirar aquele vídeo. Senão meu irmão vai vir aqui nessa casa e vai acabar com tudo. Seu irmão? Eu vou acabar com sua vida. Não vou deletar, não vai ter como. Vou acabar com sua vida. Volta aqui, vamos conversar. Não, meu. Eu vou acabar com sua vida. Perrada, né? Galera, vocês viram? Olha que deleta o vídeo, mano. Vê se tem cabimento um negócio desse, doido. Não tem como não. Eu não vou deletar nenhum vídeo. Sabe por quê? Porque ela foi interesseira. Ela pegou e fez eu pegar e vim aqui em casa buscar o carro. Deixa eu ver se ela não tá aparecendo aqui de novo. Vou ver ela gravando. Falei que não tava gravando. Pra ir, vou tá confusando. Vazou. Vazou daqui. Cheguei. Vamos aqui dentro pra não conversar. E o lance é o seguinte. Tipo, ela foi mó interesseira comigo. Eu fui buscar ela pra gente sair na humildade, sabe? Eu fui com a Today. Na hora que eu cheguei lá de Today, ela simplesmente não quis ir. Ela não quis ir. Ela desfez da minha moto. E fez eu vir buscar o meu carro. Só porque o carro é um Audi. Beleza, é um Audi. Eu também queria andar num Audi se eu não tivesse. Mas galera, fazer essa briga toda. Essa polêmica toda por causa disso. Tipo, quem mandou ela querer ser interesseira? Não quer do bom e do melhor? Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Sério mesmo. Eu fico de cara, galera. Eu fico de cara com esse tipo de coisa, mano. Eu fico meio, tipo assim, meio bugado, sabe? É um negócio, mano. Fora do comum. Fora do comum mesmo. E bom, eu não vou deletar nada. Vem me ameaçar falando que o irmão ia vir aqui em casa. Ia fazer isso. Ia fazer aquilo. Eu não vou deletar o vídeo. Sinto muito interesseira. Se deu mal mesmo, interesseira do Audi. E ainda vem na minha casa, mano. Sorte que amanhã eu tô viajando. E não vai pegar aqui não. Não vai não, hein? Isso se eu não pegar e pagar por algum segurança ficar de olho. Se acontecer alguma coisa aqui na minha casa. Eu vou levar essas imagens lá na polícia. E eu vou abrir BO contra ela. Porque se acontecer alguma coisa na minha casa. Eu já tenho seu rosto. Então, ó. Foi de boa. Tô em paz. Aconteceu. Aconteceu. Morreu por aqui. Não tem mais nada. Não tem mais o que fazer. Deu, galera? Não tem. Não tem. Foi interesseira. Se deu mal. Pode chorar. Pode fazer o que for. Eu não vou fazer nada. Vocês me entendem? E bom. Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Se você gostou. Deixa o like. Dá like. Eu não gostei muito não. Porque eu odeio confusão. Não sei se vocês sabem. Mas um dos desafios das interesseiras que eu fiz no passado. Eu fui processado. Isso mesmo. Fui processado e ó. Me ferrei. Mas dessa vez não vai ter jeito não. Dessa vez eu não vou deletar. Deixa o pau torar, meu amigo. Deixa o bagulho ficar louco. Não é mesmo? Bom. Vamos nessa então. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri